O que foi o primeiro ganho do jogo? Nosso Aces é um ganho importante. Hoje nós ganhamos. Nós jogamos na primeira meia muito bem. Nós fazemos oportunidades para muitos jogadores e eles gostam de jogar bem. Na segunda meia, nós começamos um pouco lento para tentar controlar o resultado e o score. Depois disso, nós jogamos mais. Nós jogamos mais 15 minutos em um bom nível. Depois disso, nós tentamos controlar o jogo. Nós usamos o jogo para testar alguns jogadores e restar alguns jogadores. Isso é importante. Mas o ganho sempre é importante. Nós conseguimos jogar no jogo. E ainda podemos jogar no jogo. Mas o que é o jogo. Nós conseguimos jogar no jogo. E agora, eles conseguem ver a chance. E agora, eles conseguem ver a chance. E eles não conseguem ver a chance. E eles conseguem ver a chance. Eu soube que eles estão jogando um jogo de campeonato de 23 anos. Todos os campeonatos, os campeonatos, os campeonatos, os campeonatos, os campeonatos, os campeonatos, os campeonatos. Eles fazem o jogo de campeonatos mais rápido para o jogo de campeonato. Você disse que na este jogo você usou um monte de campeonato nacional em U23. Você é mais fácil para escolher um campeonato para jogar para o campeonato? Sim, claro. Eu sei que eles jogam bem. Mas eu uso isso porque eles precisam jogar, precisamos jogar esses jogadores para jogar alguns jogos. E hoje em dia, nós acredito que se usamos, o nosso ritmo é muito alto, eles podem manter o nível. E hoje em dia, o mais importante, eu acho que Montong precisa ganhar mais jogos no jogo, para ter confiança, para que todos precisamos. É bom ver que os jogadores estão felizes, porque eles trabalham muito bem, e nós vamos mudar isso. Obrigado, que é que os jogadores são gostos da sequência do seu jogo. Mas o segundo caso, eles acham que os jogadores no jogo quando eles estavam jogando, e os jogadores continuar todos os jogadores, eles pensam que quando eles jogaram no jogo, eles podem conseguir jogar um tempo para manter a 라ínia e tese�ura, e eles pensam que o nosso tempo está presente agora. Os jogadores e precisamos fazer estratégias para melhorar o tempo. Então eles vão ver que a gente se sentira feliz com o seu caminho. Então isso é o mais importante. Quero falar sobre o clube de fãs? Não, é muito bom. Eu estou feliz de ver muitos fãs aqui. E eu quero mais para o nosso próximo jogo. Porque nós vamos para o passo a passo, voltar para a nossa posição real, voltar para o estilo de fãs. Vamos continuar. Ainda acredito. Ainda acredito em este grupo. Ainda acredito em meu trabalho aqui. Quando nós estamos juntos, nós podemos fazer bem. E nós precisamos do fãs clube. É incrível. Eles apoiam todos os jogos. Agora eles se sentem. Nós estamos juntos. Nós podemos fazer. E nós podemos voltar para o clube de fãs. Que nós podemos fazer. Obrigado. Obrigado. Obrigado.